Não há nada tão perigoso como uma cabeça mais forte que conhece a sua própria mente. Eu vou ir à Jamaica, hein? Mary deixou o passado para trás e encontrou um novo lar. Não tem que me importar, não é, Chelsea? Mas nem todas as mudanças têm bons resultados. Os smugglers que mataram o meu pai, certamente você o conhece, hein? Não me dê um julgamento por algo que você não entende. Para se encaixar no lugar com tantos segredos, ela vai ter de aprender o negócio da família. Jamaica Inn. Sexta à noite, no TV Sérios. E aí